No final da tarde, o fluxo de carros ficou mais intenso na entrada de São Luís pela BR-135. O número de pessoas que deixaram a capital e voltaram para o interior foi normal. De acordo com o balanço parcial da Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal, 12 acidentes foram registrados nos últimos três dias nas rodovias que cortam Maranhão. 13 pessoas ficaram feridas, não houve mortes. Desde o dia 22, quando houve a abertura da Operação Rodovida, já se teve campanha, campanhas de conscientização, campanhas educativas para conscientizar os motoristas e os passageiros também a se portarem de forma adequada quando o veículo está em deslocamento. No caso dos passageiros, o uso do cinto de segurança é um dos itens importantes. A orientação agora é para os motoristas que vão pegar a estrada para aproveitar o Réveillon fora da capital do estado. Nós sempre trabalhamos essa consciência para que as pessoas trafeguem com segurança, com o veículo em boas condições, não excedam a velocidade, não façam ultrapassagens indevidas. Lembrando também que está se aproximando o período chuvoso, o período chuvoso a incidência de acidentes é bem maior, então as pessoas têm que redobrar os cuidados com o veículo e com a forma de dirigir também. Ainda sobre a chegada a São Luís no feriado de Natal, o movimento de passageiros no terminal da Ponta da Espera foi normal para o período.